A Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha esteve reunida ordinariamente na noite de ontem. Na pauta, a votação que fixava os salários dos agentes políticos de Lagoa Vermelha. Havia duas propostas. Uma de autoria dos vereadores Ariovaldo da Silva, Ranieri Bosa e José Mário Senibarreto, que reduzia em 25% os valores atuais. A outra proposta, de autoria dos vereadores Luiz Carlos Kramer, Ruti Bussolotto e Enio Vargas, no sentido de manter os valores atuais. Venceu a proposta que mantém os atuais valores. Votaram no sentido de reduzir os salários os vereadores Márcia do Carmo, Ranieri Bosa, Vicente Durigon e Braulio Guedes. Para manter os salários como estão, votaram a favor Luiz Carlos Kramer, Vardão, Ricardo da Rosa, Ruti Bussolotto e Enio Camargo de Vargas. O vereador Ariovaldo da Silva, que é presidente, defendia a redução. Mas, na condição de presidente, só vota em caso de empate na votação. O chamado voto de Minerva. O vereador José Mário Senibarreto esteve ausente da sessão em razão de que estava realizando uma cirurgia de emergência. Meu caro vereador Braulio Guedes. É uma satisfação a gente estar aqui falando contigo sempre, independente do assunto, independente de resultados, né? É porque essa é a nossa função, de estar aqui trazendo as informações para a população. Muitas pessoas perguntam e questionam por que não apresentaram no primeiro ano, no segundo ano. Não pode. É na Constituição Federal, que está escrito, né? É que é no último ano. É a mesma coisa o salário dos deputados estaduais, federais, senadores, presidentes da República. Vocês vão ver os deputados votando no último ano do mandato deles. Os vereadores que vão ser eleitos agora, dia 15 de novembro, não vão chegar o ano que vem e dizer eu vou apresentar o projeto do salário. Não tem como. É o salário, o subsídio do vereador, dos agentes políticos, né? Prefeito, vice-secretários, né? Eles são apresentados no último ano da legislatura que está terminando para os próximos. Então, o salário que nós temos hoje foi fixado pelos vereadores anteriormente a nós, né? E outra coisa também que é importante também se alentar. Quem tem essa prerrogativa de apresentar o projeto é a mesa diretora da Câmara. Não posso eu, o vereador Braulio, ou qualquer outro vereador que não seja da mesa, ah, lá no mês de fevereiro, de março, abril, apresentar. Não, ele está escrito, está no regimento interno, né? A Constituição Federal também fixa o tempo que é feito da legislatura, né? Então, é dessa forma que a gente vê os questionamentos que as pessoas perguntam. Por que que não fizeram antes? É importante esclarecer. E a proposta deve partir da mesa diretora. A proposta deve partir da mesa diretora e depois os vereadores acabam, como alguns vereadores fizeram a emenda. Então, é dessa forma que a gente acha que tem que fazer a discussão, o diálogo, né? Não estamos aqui para julgar, para criticar ninguém da forma que votou, né? Cada um vota da forma que acha melhor. O seu poder de convencimento interno. Então, nós votamos, né? Pela redução, né? Pela... Era a proposta que tinha da Câmara, desde que o projeto... Ele chegou agora, dia 14 de agosto. Infelizmente, não passou, mas a gente respeita e isso faz parte da democracia.